Um dos maiores festivais de rap do Brasil tá chegando, mano. Três palcos, mais de 60 atrações, com os maiores nomes do Trap Nacional. Fliphead, Matuê, Teto, Orochi, Bim, todo mundo vai perder essa, né, mano? Já a Patinoa nesse evento é totalmente de graça, mano. Então, a gente da Trapiland, juntamente com o Rap em cena, estamos sorteando cinco ingressos. Quer participar desse sorteio? Vai lá no Instagram da Trapiland e seguir as regras pra concorrer a esses cinco ingressos aí pros dois dias do festival. Pode não, pode não. Me comeu de quatro e eu gostei. Vai, come, come. Um edito que a gente tá aí, cê vai ficar com um prensa de vontade. Como é que é o meu editor? Pode ser o Danilo, pode ser o Diniz, velho. E aí, irmão, pode ser Danilo, pode ser o Diniz. Pode ser Danilo. Pode ser Diniz. É de quem eu conheço. Eu faço um preço. Ó a pergunta agora. Qual o teu nome? Vem a horror. Eu te amo, sabe de uma coisa? Já fazem três, né? Pode crer, vou meter as bolas no teu dente. Antes de falar que Matuê é presidente. É isso mesmo que eu te falo. Vote 6677 no sinal do cagalo. Rapaziada, vai pôr o seguinte, mano. E se o Matuê... Primeiro que esse. E depois, né? Eu vou explicar aqui isso aí. Se Matuê fosse presidente no Brasil, o que que tu faria, mano? Ó, vice é o teto e o partido 30 para 1. Votaria sim ou não? Comenta aí embaixo ou vota na enquete. 1 por todos e 30 para 1. Primeiro tem algumas propostas que o Matuê vai trazer pra melhorar esse país, tá ligado? Vem, já apresento isso aí. Gente, o novo hino do Brasil quando matei sonar o presidente vai ser isso aqui, ó. Melhor agora, Ramp Fit Terlima. Disponível no Spotify, todas as plataformas digitais, clipe no YouTube, mano. Isso aqui, velho, todo mundo tá cantando nas escolas, criancinha, tudo aqui, ó. Pessoal! Seu melhor, né? Não, é assim, é militar, é assim, né? Coisa do... O ditador, o Matuê? Não, ele tem um governo super livre. Ele põe lama no copo, nas merendas. Ah, bebedouro, gente. Não vote no Matuê. Não, assim... Primeiramente, eu vou apresentar quem é esse cara aqui, né? Rafael Walter, parceirão aí. Tá bom? Como é que tá? Prazer, Rafael Walter, né? Esse cara aqui, ó. Opa! Vou apresentar vocês, Luquita Lisboa, mano. Um youtuber promissor do Brasil. Tamo junto. E essa ideia de vídeo aqui, mano, surgiu por causa do Luquita. Que ele enfrentou isso do nada, que o moleque é doente, não bate bem na família. O que eu pensei? Tem dois partidos que eu não me importo, eu não tô nem aí pra eles. Fala o nome, fala o nome. Não, eu não vou falar. Fala o cinema lá, gente. É o Lololaro e o Rurra. E aí, eu não quero nenhum dos dois, sabe quem tem que ser? É Matuê pra presidente. Ó, nas ruas, eu já vi as pessoas assim... É trinta, é trinta... Mas é trinta pra um, não é trinta, é trinta pra um. Tem um partido que é o trinta, os caras me xingaram. Já tem o trinta lá, que é o novo aí. Tu tá fazendo campanha pro novo, sei lá o que? Coisa de xingar, gente. Tipo, tá fazendo campanha pro novo, tu quer acabar com o país? Pra quem não sabe, rapaziada, esse é o cara genial que fez, inclusive, o álbum de figurinha do trap. Eu mesmo. Pra quem não viu, saiu em várias páginas, inclusive na traplange. Cadê o quadro? Melhor página de trap do Brasil. Administrada por mim e pelo Rafael Walter, irmão. Não tem erro. Tu não viu esse bagulho da álbum de figurinha de trap, irmão? É porque tu não tá... Tá moscando, tá moscando. O cara era um gênio criativo, no meio da copa lá, pensou o quê? Vou fazer um álbum de figurinha dos trappers. Botou lá o Matuê, o Binho, os caras, tudo. Vendi o álbum por quanto? Pra quem vendeu, pra quem vendeu? Eu vi um janteio lá no meu Instagram do Tita Lisboa, do Ciganato. Cara, maqueteiro filha da puta. Ah, louquinho também, cara. Fiquei sabendo que o Matuê tem umas propostas. Tu não sabe isso. Tu conseguiu falar com a equipe dele e os ministros do Ministério da Trinta? Ministério da Trinta me ligou. Caralho. Logo depois que saiu na Trapilândia, eles viram. Ah, mas saiu uma notícia também. Além do álbum de figurinha do trap, também fez o quê? Também saiu do Matuê pra presidente. Tu fez essa campanha, começou a ir nas ruas e tal. Eu comecei. Mostrar pro pessoal, catar, falar com as velhas. Pra votarem, né? Exatamente. Com todo o público do povo. Porque o Brasil quer voar, porra. Entendeu? É, faz tempo, mano. O Brasil tava lama no copo e quer voar. Pra áudio a bitch quer ir também, mano. Jingle Death. Tirei essa porra da lama. Não tinha nada, não vale nenhum. Lama. E aí, logo depois que saiu na Trapilândia, né? Como um dos maiores portais de entretenimento nacionais, tá ligado? Logo, a Trinta pra um me ligou. Tô assim, ó. Tava em casa aqui, assim. Aí meu telefone tocou assim, né? Aí eu... Alô? Tudo certo? É a Trinta pra um que tá falando? Sério? Sério. Não acredito. Tirei essa porra da lama. Caraca, são vocês. Só tem de como? Mostra de manhã. É aqui que sai o áudio, né? E quem que falou, pessoal? Você não sabia o nome do cara? Sim. Qual que era? É... Felipe. Felipe Nunes. Pai, você é a piada, Felipe. Não, só o que tinha bom. Felipe Nunes é o cara do marketing que ia ter contato com as pessoas. Ah, peguei a visão. E tem algumas propostas, como por exemplo... Vamos ler junto as propostas. Vamos. Aqui, ó. Como se fosse um parlamento. Temos algumas propostas para o Brasil mudar. Vai filha da puta. Como tudo deve ser acaba se tornando o novo hino do Brasil. Como tudo deve ser. Que chorão. Ah, sim. Boa. Aquela música foda pra caralho. Pode ter alguma pergunta para nós? Da Trinta pra um. Você pode cantar um pouco dessa música nova do Charles Brown? Claro. Põe por cima a voz. Mas não tá escutando. A segunda proposta que temos aqui. Aulas de skate em todas as escolas obrigatoriamente. BAM SKATELIFE VIVE! GAMBA LIBERADA em todo o país. A BARTINX! CUCAS! A BARTINX! Tem uma dúvida, Matuê? Claro. Eu não sou o Matuê. Eu represento ele na campanha. Não é o nome dele, filho da puta? Fala, claro. O menino de roxo. O que seria a Jamba? Jamba? É! É aquela verdinha, a tradicional. A que não é liberada. Eu vou mijar. Eu vou mijar. O novo projeto da campanha. Pode ler para nós, segurança. Como você foi promovido? Pô, mano. Mamei o carro. Esse cara foi demitido? Não, fiquei sabendo que ele foi reformulado. Tá entendendo? Quase a Trinta noé do Nordeste, mano. Fode, cara. Quatro. O cara é meio impopular. Quatro é projeto, meu beck, minha vida. Como que funciona esse projeto, meu amigo? Não sei, não sei. Tem um destaco. Bom dia a todos. Uhul! Cala a voz! Matuê, nosso deus, presidente do futuro país-Brasil. A proposta que a gente tem aqui para fazer esse Brasil voltar a andar, né? Te amo, porra! A gente voltar todos os nossos esforços e nossa atenção como um estado geral. Deixar de ter o Brasília como o centro da epidemia dos governamentais do país. Voltar toda a nossa atenção capital e econômica para a Fortaleza. Sendo assim, Fortaleza é a nova capital do Brasil. Tá, eu acho que agora a gente pode voltar um pouco ao nosso ponto inicial da nossa conversa. Que era sobre o vídeo que tu postou no teu canal, o Luquita Lisboa. Claro, cara. Você conhece? Tem na descrição, depois confere lá. O link do vídeo tá na descrição? É, eu acabei de falar. Isso tudo... Assurdo. E aí, acho que é da hora o pessoal acompanhar aí os momentos desse vídeo, né, mano? Vamos lá. Então, editor, trabalha aí, vagabundo. E corta o vídeo do Luquita e coloca as partes mais incríveis dele. Proclamando ele, disseminando todos os ideais do Matuê para ser o nosso novo presidente, cara. É o Matuê para presidente. É a 30 contra tudo. Vote 777666. Rapaziada, já sabem. Votem no teto e no Matuê para presidente. Matuê para presidente e teto. Viu? Eu tô indo pelo vice, hein? Tá ligado, né? Bolsa... Sabe quem é votar a seleção? Vote em quem? Matuê. Isso aí! Matuê para presidente. Andam dizendo que o Tuê é presidente. Tudo o que ele faz é para a gente. Andam dizendo que o Tuê é presidente. Tudo o que ele faz é pela gente. É um por todos e 30 para um. Tá ligado? Esqueça! Tá ligado, né? E para vice, tá ligado, né? Para vice é o teto. Tá ligado? Vou te entregar até um cartãozinho para tu. Caciente que... Aqui, ó. Matuê e teto. Valeu. Na presidência acabar com esses... Fiquei com medo até quando vocês viram numa parte lá do vídeo. Porque a gente saiu distribuindo os santinhos, né? Na rua mesmo. Passava carro, moto. Aquela situação caótica da cidade. O país vive um caos. É, sucatilizada por toda essa situação governamental que a gente vive hoje em dia, né? Passando assim para distribuir os santinhos. Fiquei com medo dos caras, tipo... Vai tomar no cunho. Porque os caras são malucos, tá ligado? Quem vota não vê os caras aí. Vai que o cara acha que o Matuê é de esquerda e acha que tu é... Como isso? Ou o contrário, porque os dois lados vão odiar a gente. Mas não aconteceu nada. Graças a Deus. Tô tudo de boa, eu tô bem. Tô tudo de boa, eu tô louco em Lisboa. Eu não sou de boa quem fala em Lisboa. Só que, infelizmente, aconteceu uma coisa e eu acabei perdendo alguma das mãos, tá ligado? Mas... Ah, o outro perdeu só o dedo, né? Tá de boa. Aí, eu quero saber também... O que eu posso fazer mais pra zoar nesse país aí? Tu quer zoar o país ou tu quer arrumar o país? Matuê, o autor representa ele. Representa ele. Então tá bom. Eu pareço o Matuê? Canta aí, deixa eu ver se é. Eu tirei essa porrada lá. Meu, eu acho muito fora essa tua ideia de criar um partido político. Assim, um partido político tem que cuidar do seu povo. Matuê, cuida. Tá ligado? Não, 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 não. Fala quanta música boa que ele proporciona. E quem quer fazer dread? Pode fazer. É dread liberado. Quem quer fazer trap? Por dia. Quem quer fazer trap? Moça, trap tem que ter. Vai ter agora nas escolas só, tipo, aquelas caixas de som, só estúdio. E eu quero saber do sem teto. Ah, não, mano. Nosso governo tem teto. Talvez. Caralho! Caralho! Por que que no clipe vem chapar o pessoal que é tirar o Matuê do governo, então? Ah, sim, porque ele tá no topo das pessoas, da pirâmide, querem tirar ele de lá. Eu não entendi isso. Seria um bom presidente, assim, como você tá falando. O pessoal que fala isso dele, são todos... E como tu pode saber, na Cogulândia, o pessoal fala assim, ó. Vem ser feliz na Cogulândia. Mas eu acho que isso é só um jingle de político. Todo político é safado. Será que eu entrar no poder pra ver se não vai liberar droga pra todo mundo? Libera João, libera João, libera João, libera João, libera João. Eu já falei pra liberar, eu já falei pra te dizer. Cê quer fumar maconha, libera o presidente Matuê. 77762, bota no Matuê e no Cadê de Valeu foi. 277... Ah, é isso, rapaziada. É com essa que a gente termina aqui o vídeo. Inscrevam lá no canal, eu quero chegar a mil inscritos. Porra, eu tô com o que? 100, velho? Se tu bater mil inscritos, o que que eu faço? Tu escolhe. Então segue lá no Insta, lá pra Walter, Rampesco, Luquita Lisboa, que eu vou decidir o que esse cara vai fazer quando eu chegar em mil inscritos. E ó, eu menti. Eu não doei o álbum, tá ligado? Eu não sorteei. Mas eu vou sortear, chegar em 10 mil seguidores no Instagram. Então eles ainda tem oportunidade? Ainda tem oportunidade, cara. Se eu chegar em 10 mil no Instagram, eu vou sortear o álbum. Eu vou autografar, tu vai autografar? Fotografa, fotografa. Peço ainda até pro Charles Sanders autografar. E é com esse vídeo mais maluco do canal que eu finalizo mais um vídeo maluco do canal. Tchau.